MÚSICA E vambora, fechamos os parceiros Daquele jeito Não, rapaziada, quem tá é nós E vocês sabem como é que funciona, né rapaziada Tamo como? Tamo com os parceiros aqui Tamo com o pecinha e tamo com o pilotinho Então vambora aí, não interessa Pode chamar os parceiros, os melhores da bigode Daquele naipão e vambora, rapaziada Os melhores Os melhores já é louco Não tem carona não, parceiro, esse cara tá pegando carona Do vídeo passado, rapaziada O tempo que ele tá pegando carona já dava pra ele Meter marcha, rapaziada, já se inscreve também Ative as notificações e vambora Pra uma divisão pancada, rapaziada Daquele jeitão, Fifi Olha lá, o pilotinho já tá Mandando ali com A borcheira E vambora, rapaziada, tá muito claro 320, Fifi, acho que é 320, mano Fifi, rapaziada, já deixa nos comentários De que se dá, se você tá assistindo os vídeosão E vambora, mano, vambora Tem vídeo novo no canal todo dia, pode ir, rapaziada Todo dia, meio dia, vídeo novo pra vocês E vambora, vamos ver se os moleques vão conseguir levar Em marcha, rapaziada Estamos na cidade de MeguroRP Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações Pra quem tiver interesse de encostar e jogar com os Draki Vambora, rapaziada Vambora, o Mikasa tá falando Vambora, vambora, vambora Esse aí já tá mandando no aldeiro Esse carro aqui tá meio possuído, hein Tá, tá na nossa quicada Não tem ideia Ó, o Porsche deitou Vambora Deixar na mesma lá, rapaziada Mesmo, Mikasa Vambora, vamos deixar na mesma Vamos forrar que ela vai lá Rapaziada, pra quem viu o vídeo passado Ou não sei, não sei Ali, a lança de jogada Cara, teve uma mata que a gente fez aqui em cima, mano Vamos tá deixando aqui mesmo, então É não, rapaziada Fora que ali dá pra ver, né, mano É É, bem, é, make Que nós é de Porsche Vamos de Porscheira Ué, essa Porsche aqui tá break, viado Ela tá boa pra pilotar, hein Pô, como que faz pra deixar a Porsche boa assim, viado Mano, acho que é melhor não é deixar aqui, mano Aí dá pra ver, mano Melhor que aqui dá pra ver também E põe as motos em tocadinha ali, né Ah, mas a escada é mais, não é mais Vamos deixar aqui mesmo, rapaziada A mata do vídeo passado, rapaziada Vamos pôr as motos ali, então Menor, mano É a intenção dos menores Foi a moto bem a buqueada mesmo Ia fazer com a maior mata, rapaziada Ô, boca aberta não fecha nem a porta ali, mano Já ficou sem porta Vambora, fio Esse F8, esse F8 aqui tá de bigode, hein, rapaziada Poco reto, mano Ah, ajuda Vamos embora, rapaziada Que tal os menores, ó Espero que essa parte tá boa mesmo De pilotagem, hein Então, isso que eu tô falando Sabe o que fizeram, Neroche? O remap, o remap, né Então, mas tá muito boa, velho Pra pilotar, velho A Macan não é assim Ela é pesadona, tá ligado? É mesmo, ela é ruim, dona Então, tá muito boa Não tá, hein, Mika? Tá muito boa mesmo, velho De pilotar Aham Não tá nem deslizando, velho Alguém fez um trâmite bom aí nela, hein Fez um trâmite da hora Aham Quero achar um mecânico assim Pra tornar meus carros, rapaziada Tem mecânico com bigode, né Só tem meia folha Só tem meia folha Ixi, não tem nada aqui, não Vamos na cons, velho Lá é o pico, velho Lá tá lutada Renovou 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 O pai tem olho de águia, filho Ah, duvida É possível não Olha, mano Nossa Que cês, parceiro Não tem ninguém dentro Não, já vou dar logo um tirão já Se tiver gente também Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Vou mandar Nossa Dá, né Aí não dá, né Aqui é olho de águia, rapaziada Tá ligado, filho Aqui é três anos roubando, rapaziada Não é Não chegou de um dia na caminhada E aí, Miká Vamos lá já na cons Já gruda no outro Pode ir lá Que eu toco lá e desco correndo Essa porcheira tá de bigode, hein, mano O foda é o dono dele, né, mano Ah, não Mas daí cê me deixa lá E fica roletando, velho Isso aqui desce até escada Desce até escada Ah, mas é uma canzeira, né Uma canzona Expensão hidráulica, pá Isso é até aquela dusterzinha Dessa escada Essa aqui não vai descer Dessa escada, é Nossa, a Panamira Os cara desce, né Os cara desce Olha lá, a Panamira vai para lá Panamira não, é Panamérica Panamérica Tudo lá, tudo largado E aí, maluco Tá cego? Eu indo para o lado nem me vi Nossa, o cara pulou do carro ainda Cadê? O cara encostou aqui, né Eu vi ele virando para cá Olha lá o peixe E aí, filho Nada, eu quero só Vamos lá, imica Nossa, perdendo é tempo 310, parceiro Vai tacar olho bom hoje Caramba, não é possível não, parceiro Estou falando, rapaziada Quem tem olho de hidráulica É outra fita, meus parceiros Olho de hidráulica É outras caminhadas, rapaziada Estão mandando uma 310 aqui No cassino, eu peço Ah, tem que voltar aí Vamos embora, rapaziada Quem tem os melhores Os melhores bigodes Vocês estão ligados, filho Tomei o pato de ficar andando Que isso é macaco, rapaziada Que a mãe pegou lá do cara do Lá da Conce, mano É meio foda, hein, mano Os caras ganharem as ideias Ter o carro de longe Já como? Já sentar ali o aço Não vai ter nem A Pessoal, é um B de bala pra nós Vamos embora BB10 está sendo mandando Mandando ali pelo parceiro Pecinha está vivo? Acho que o Pecinha foi nessa, hein Será? Não está respondendo na rádio? Ele está mandando em alguma coisa Pecinha? Ok Estou arrumando aqui Para guardar o caixa Que não vai ficar mostrando Tudo Pode passar Vamos embora, rapaziada Vamos embora Que as meninas estão bigode Fio, filho Até aí, Pecinha Vamos para a mata Vamos para a mata Vamos pegar o teu carro, mano Essa macã aqui Não estou com o pressentimento Da hora com ela, não, hein Então eu estou Eu estou Gostei bem dela Calma, a matinha está como? Ficando furrada Já está furrada, né? Mas o menor vai como? Vai deixar mais furrada ainda, meus parceiros Não, Pecinha Tem que pôr a outra Põe mais para trás lá Deixa a caída mesmo Toma A matinha está furrada, meus parceiros Cadê? Deixa aí mesmo Você é louco Não ligue na mata do menor, rapaziada Toma Toma Vamos atualizar aquela, né, Miká? Entra dentro do carro Não vai nem aparecer nós Para atualizar? É É Deixa eu com o pique assim, né? Ei, calma aí, Pecinha Nossa, eu estou dentro desse carro aqui O bagulho entra do lado Lá na, 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 hoje lá Ai, mas o bagulho É para não deixar aqui, ó É isso aí mesmo Já era Vamos embora? Marcha, marcha Vamos embora Vamos embora Marcha, rapaziada Aqui está os menores Minas não estão ligados Onde? O que eu vou te entrar lá? Fala aí, cara Mano, está pipocando esse carro, hein? Ah, velho Tá, velho Calma O que tal? O bagulho está quente aqui Mano, é essa... Oxi Como assim? Como assim? Vixe, pera aí Como assim, parceiro? Olha, já, velho Vou dar uma bica ali Onde? Ali, ó Atrás, ó Ali, ali, ali Vai lá, vai lá, vai lá Vamos ficar aqui no apoio Nossa, olha o bagulho, rapaziada Nossa, tudo renderizado para mim Oxi Também, ó A cidade está lagada Nossa, agora mataram o Pecinha Mataram? Vai lá, vai lá, vai lá Ah, não Tchau, tchau Vem para a minha, não Pecinha é bigode Oi, aviado Nossa, a cidade está como aqui? Quitou ele, quitou ele a DM Calma aí, rapaziada A cidade não pode ficar assim não, mano Vamos aumentar o bug aqui, mano Deixa eu ir lá dentro, Mikado Deixa eu ir lá dentro Aí não, hein Zenderizando, velho Eu tive que aumentar aqui a parada, mano Vou ficar muito pá aqui não, mano A cidade, a cidade O cara está... O dono da máquina está ali, entendeu? Fica meio atento, né, rapaziada Vamos dar um 360 aqui, mano Vê se eu lanço para mim alguma coisinha jogada, rapaziada Matia está como? Cheio, hein, mano Fica na mão, está dentro de algum cara, mano É uma moto, mas é a 150 Ferrarizando lá em cima Meu Deus, o cara já está parada dentro, hein Vamos ver Cara aí, se eu não achar nada Vamos meter marcha lá para baixo É uma BM que vem? Vamos, vamos lá para baixo lá Tem nada aí mesmo Ei, parceiro Para, parceiro Conseguem me dar para comprar um carrinho aqui, mano Estou aqui na maior luta aqui, mano Qual que é o seu passaporte? É 55189, mano 55189? 55189 Estou aqui na maior luta, mano Pô, mano, vai limitar o posto, você é louco Vai, mano Sai do redor do meu carro aí, maluco Eu estava a te ajudar, você me... Vai, vai, vai Taca a marcha, mano Esses caras ficam odiantado Tem nada, velho Pô, está desindenizando muito para mim, velho Eu tive que aumentar aquele extend debug lá Não, mas é que está largada a minha ansiedade Muita pessoa, sei lá, muita pessoa É, estou com 40 fps O meu subiu agora, ó É a consa que está largada É, agora aumentou Deixa eu te falar, eu já vou ficar aqui nesse Vou trocar a BM Vou finalizar o meu primeiro aqui, certo? Suave, velho Não, já vai aí, pecinha Só para tomar algum bagulho aqui Estamos aqui embaixo Isso mesmo Esse golfão aqui, ó Puxa, o dono já veio, né? O dono já entrou ali, já, rapaziada Vamos ver se eu mostrou mais alguma coisa aqui por baixo, né? Rapaziada, lá ele Pô, é uma GL aqui, Fifi Tem gente dentro Aqui, a motinha aqui já era, Fifi 160, nossa, o bagulho está escasso, hein, rapaziada? Ei, meus parceiros, dá um salve aí, Fifi Ô, salve Pô, aqui embaixo não tem nada, hein, mano? Ei, meus parceiros Como que é? Tá na escuta, meus parceiros? Na escuta, meu parceiro Certo, dá um salve aí Ah, não, mano Salve, Fifi, vamos embora Vamos embora esse cara Volta, volta, volta É que morreu, é que morreu Deputado Já, já, já bate nesse cara aí Não vai subir no carro, não Você perdeu Vai, 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 vai Se subir eu vou matar Se subir eu vou amarrar Ah, aí não, viado Tá no horário mesmo? Pior que não é dele É do outro que morreu mesmo Passa logo que eu fico na contenção aqui Nossa, cara, logo bateu, deu mó Esse cara saiu com o van O dono do carro morreu O Plukin já deu mais no cara Eu te dou logo a micha Pra ele passar, rapaziada Será que o cara aguenta? Vem aqui, ele morrer E fica com o solo aqui, pra matar Pois eu, pois eu a revivo de novo A revivo O cara tava morto, não Tinha matado, não Ele tava falando Oito, cinco, nove, cinco, um Não quer passar, não? Pô, a cidade tá muito lagada, mano Cravo outra, não Na barrinha, eu apertei e travou E ficou lá, vermelho Quer acalmante? Quer acalmante? Pra mim tá suave Não, não, eu tô mandando aqui de novo Pode pôr Vamos de marcha, meus parceiros Tão passando no Golf Que pecinha na praça Ô, maluco, mó folgado Eu peguei e dei a lockp pra ele Falei, passa aí no meu carro dele Então eu vou morrer Então eu me mata Então eu não vou devolver não Eu falei, tá bom A lockp Deu um tirão de dois nil Acho que já era Ficou banguela É, ele vai ser banido Porque ele deu CL Esse cara aqui é foda Muitos aralhos, velho Deixa eu mandar aqui no golfeira, rapaziada Golfe GTI Viajar de GTI Quebra banca Toma que a mata esteja lá ainda, hein, mano O PC não tá falando nada Só não pode viajar com os mãos branca Vambora, vamos lá pra mata Porque Gizão me macho Ficurado que tá na hora de golpe, hein, mano Nossa Estamos indo lá pra mata, lá Guardão do Golfo Nossa Nossa, viado Passei por cima da... De pé manobra Vambora Agora eu vim querer dar voz, hein, rapaziada Vamos tocar aqui em Masha, meus parceiros Daquele... Nossa Também caiu de pé, rapaziada Ficar esperto na hora de roubo, meus parceiros Vamos tocar aqui em Masha no camera Vamos ver se vai estar aqui no PG O PG Zão dos Drac Tá aqui ainda, meus parceiros Então é Masha, família Eu vou finalizar o vídeo por aqui Desculpem o vídeo, não Deixa muito like mesmo Se inscreve no botão do vídeo abaixo Tamo junto Forte abraço Valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.